Papai Jardim 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 Cora da triste, direito de ver o sol Vamos a trabalho, acabou o tempo do corpo, o moleu Tenho um senhor bem aqui no meu peito Onde tem que eu vá? Ele é meu protetor Sua majestade, meu refúgio pra ele eleito Escuta meu louvor Oh, já, já Papá, já Oh, já, já Oh, já, já Escute aquela voa, vai lá Eu tenho um senhor bem aqui no meu peito Onde tem que eu vá? Ele é meu protetor Sua majestade, meu refúgio pra ele eleito Escuta meu louvor Eu tenho um senhor bem aqui no meu peito Onde tem que eu vá? Ele é meu protetor Sua majestade, meu refúgio pra ele eleito Escuta meu louvor O sorriso dos meus lábios Meu senhor eu tenho comandar O tempo inteiro penso a bênção pra minha banda Já se foi a terra agora Venha vou nascer Canto meu somo pro meu senhor Até Até E E E Obrigado.